Faz só muito amor Muito amor demais Mas foi tanta paixão Que o meu coração amou Nem soube mais Inventei a dor E como ela nos doeu Ah, que solidão Buscar perdão No corpo teu Tanto tempo faz Tens um outro amor ao seu Mas nunca terás A dor a mais Como eu te dei Porque a dor a mais Só na paixão Como eu te amei Eu te amei Eu te amei E... Eu te amei Vou te amei E aí Em... Obrigado.